Salve galera do canal Prisioneiro 84901, nós voltando novamente aqui no nosso bate-papo, mano. Hoje, mais uma vez, vamos trazer, você tá ligado? Mais alguns objetos que eram construídos dentro da cadeia, morou, mano? Esse daqui vai ser a cadeira, mano, olha só, que objeto louco. A cadeira e um armário, né? Vamos falar sobre eles aqui. Galera, hoje eu fui numa escola aqui na Zona Leste, né? Fazer uma fala lá pra aquela molecada lá. Mano, puta que pariu, meu. Tem coisas que é gratificante pra caramba, você tá ligado? Mas infelizmente tem algumas coisas que é entristecedora, né, mano? Você tá ligado? Puta que pariu, né, meu? Você vê alguns, alguns desses jovens hoje, né, mano? Eles estão no ambiente escolar, mas eles não estão entendendo onde eles estão, mano. Você tá ligado? Eles não estão entendendo que se eles vão aproveitar ali pra onde eles vão. Você tá ligado? E aí a gente tem que chegar lá e dar essa notícia. Falar, galera, vocês estão pensando que quem tá dentro do sócio-educativo, quem que tá dentro do sistema prisional, vocês não estão entendendo de onde que eles saem? É a periferia, porra. É nós que tá, mano. Você tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, tem uma molecada que, puta que pariu, mano, você é louco, tinha um moleque lá, mano, um moleque pequenininho pra caralho, mano. Eu falei, Nenê, pá, mano, eu sei que o seu canal aí, mano, os caras não querem deixar eu escutar a sua palestra aí, porra, mano, nós é quebrada, nós que tem que escutar o que você vai falar, eu faço uns poemas aí, mano, suas palavras aí me ajudam pra caramba. Pô, eu fiquei feliz pra caramba, mano. Falei, pô, mano, você tá ligado? É isso, meu, puta merda, mano. É isso, mano. É a gente tentar, você tá ligado, dessas palavras humildes aqui, você tá ligado, que a pretensão são poucas, mas fazer com que sejam novos horizontes pra outras, meu. É ser apegado, eu não quero ser melhor do que ninguém, não, mano. Quando eu tentei ser melhor, se eu tentei ter um qualquer, eu me fodi, então eu não quero ser. Só que eu quero que essas experiências aí do dia a dia aí, sirva pra alguma coisa aí, pra isso é a rapa aí, né, meu. Ih, dia 17 tá chegando, né, galera? Vou de novo solicitar pra quem quiser chegar conosco aí, ó, chegar, né, meu, vou pôr até desse lado aqui, ó, quem quiser dar uma chegada aí, ó, porra, meu, vai ralar, meus amigos. Chega, tá ligado, com esse Pix, esse Pix aqui é pra gente fazer, você tá ligado, a compra pras meninas, né? Até segunda-feira ainda tem tempo de nós comprar algumas coisas, você tá ligado, comprar água, comprar umas bolachas, arrumar um trocadil pra elas irem pra casa. Mano, galera, quem puder contribuir, tem bastante gente que já tá contribuindo, 5, 10, 15, 20, 50 real, quando você puder chegar, eu só tenho a agradecer. Ó, o Pix, né, 04753755, barra mil contra 18, Instituto Resgata Cidadão, que é a ONG que nós trabalha. Mano, se quiser chegar e chegar de coração, chega bonito, que nós vamos ficar felizes, garanto pra você que essa mulherada lá que vai sair, vai pra casa, aí temos um momento digno com a sua família, e vão voltar. Vão voltar, vão sair, depois sair de boa, e com fé em Deus elas vão conseguir ter a vida delas, né? Tô aqui, maior calorzão, né, mano? Tomando aqui uma cervejinha, né? Dá licença aí que eu tô chegando no seu recinto aí, mas de vez em quando, eu não gosto de beber cerveja, mas de vez em quando não gole, porque tá muito calor, né? Então, esteja servido, galera. De vez em quando eu não bebo muita cerveja, duas, três cervejas, assim já era, é o máximo. Então vamos falar sobre a cadeira. Tá aqui, ó. Né? Vamos deixar aqui assim. Ó, objeto, cadeira, depoimento, do Maurinho da Marcenaria, né? Então é a página 50, 51, você pega do livro aqui dentro, páginas de uma memória, Carandiru, né? Aí vem a pergunta. Mora em que xadrez? Eu moro no xadrez 324E, do pavilhão 8. Morava no terceiro andado 8, Maurinho. Você só passou pela detenção? Só fui preso e vim direto pra cá. Faz 11 anos e um mês. É responsável por qual setor? Pelo setor da marcenaria, com certo cama, mesa, armário, banco, manutenção da casa. Tudo, em partes, a gente ajuda bastante. E o cara trabalhava até na manutenção, né? No pavilhão 8. Você produz camas também? De onde vem esse material? Vem daqui mesmo. É material que já foi condenado. Vai jogar fora e eles passam pra nós. Alguns materiais a gente usa aqui. O resto joga fora. Essa cadeira é feita de madeiras de caixote, de banana. Aquela, aquele ali, é uma caixa de tomate da rua. A gente não compra nada. Agora, por exemplo, estou consertando o armário do cliente, colocando uma porta, uma prateleira. Você já trabalhava com marcenaria antes? Não, nunca trabalhei. Aprendi aqui dentro. Quantos homens trabalham aqui na marcenaria? Trabalhamos com quatro. Quatro homens. Quanto custa para fazer uma cama? Se for uma cama boa mesmo, um estrado bom, vai ter que pagar em torno de 25 maços de cigarro. Às vezes, a gente tem problemas com o pessoal, porque nem todo mundo consegue ter uma cama boa. A pessoa passa aqui, pede pra gente consertar a cama, que já passou pelo cuecão umas duas ou três vezes. Vai pra um, vai pra outro, e desse jeito vai indo. Mas com a dificuldade que a gente tem, é perigoso até quebrar uma cama dessas, e aí cair. Galera, pra vocês imaginarem, você tá ligado, quanto é o preço, né, eu vou falar pra vocês, 25 maços, são 25 maços de Hollywood, ou Marlboro. Aí vocês, vê quanto que tá o preço, porque é relativo. O preço do Marlboro, né, meu, ele aumentou mais, mas ele sempre é, né, daquele jeito. Então, seria 25 maços de Marlboro, naquela época. Você tá ligado? Então, 25 maços de Hollywood, porque é sempre em março. Então, você consegue, nossa, vocejando pra caramba, sono, hein, cansado, e amanhã até mais. Então, pra você saber mais ou menos quanto que era o preço de uma cama, você, você, você vê quanto que é o preço de cada pacote, dois pacotes e meio, né, 25 maços, tá? As camas ficam suspensas a dois metros do chão, a gente coloca uma travessa na parede, colocamos o travessão, e assentamos o estrado. Assentamos o estrado em cima. Geralmente, quando o barraco é individual, seria duas camas. Coletivo, vai mais. É cinco, seis camas. A gente trabalha aqui, mas sempre com medo de acontecer alguma coisa. Machucar qualquer cidadão na cadeia é trazer problema pra nós. Porque a gente é responsável por aqui, por aquilo que a gente faz. Quer dizer, né, tá fazendo a calma, irmão. De repente a cama cai, quebra, opa, né, tem que ter alguma, algum sentido, irmão. Porque se não tiver, certo, os caras vão embaçar, vão falar, mano, você usou menos prego, você fez o barato mal, a moda caralho, então, as camas tem que ser bom, porque as camas ficam no alto, né, mano. Caiu, já sai na problemática, né. Como você sonha na vida? O rapaz, ó rapaz, sonhar a gente sonha com tudo de bom, né, mas a vida não é assim. Eu tenho várias profissões, lutei para conseguir isso na vida. Na moral, consegui construir alguma coisa para mim. Um objetivo para não ter que passar por um lugar como esse. Pra muita gente, aqui é a mesma coisa, mas, com as dificuldades que a gente passa lá fora, acaba surgindo falta de oportunidade. É isso aí, é o Maurinho, a vida da vacinaria. É isso, galera. É isso, é, pra gente entender, é, que muitas vezes lá dentro, é, você acaba superando, você acaba aprendendo, você acaba tendo que, é, aprender tudo o que passa pra você conseguir se superar. Pra vocês verem como que é interessante pra caramba, o cara, ele traz que ele nunca, ele nunca foi marceneiro nem nada, né, mas mesmo assim, nossa, ele tá bocejando, cara, sona, porra, tá pesado. Mas mesmo assim, ele aprendeu é, pra sobreviver, né. Aí muitas vezes a gente para pra pensar, né, porra, mano, mas o mano então tava aqui fora, qual que, será que ele não queria trabalhar? É isso que a gente tem que entender, você tá ligado? Nem sempre significa que o cara, você tá ligado, tava aqui fora e ele acaba sendo preso, foi porque, você tá ligado, ele não queria trabalhar ou porque ele não queria fazer, chegou lá, ele foi obrigado a trabalhar. muitas vezes, mano, existe outros motivos, galera, você tá ligado? Existe uma revolta, você tá ligado? Existem outros motivos que, infelizmente, muitas vezes não tá sobre a nossa compreensão, né, e não estando na nossa compreensão, a gente vai julgar essa pessoa e simplesmente falar, o povo porque quis, você tá ligado? Tava moscando, é vacilão, existe vários fatores, né, amigo? Mas antes da gente pensar, você tá ligado, em julgar a pessoa, eu acho que nós devemos, muitas vezes, de pensar, você tá ligado, em como resolver esse problema, porque, querendo ou não, se o cara não quer resolver o problema, a gente tem que pensar em resolver, porque senão o problema vai bater na nossa porta, né? E pra aqueles que pensam que resolver o problema é matar, é prender, a gente tem que entender que estão tentando resolver dessa maneira aí, não tá conseguindo, não tá adiantando, então essa não é a solução, galera, certo? A solução pode ser outra, e a gente tem que parar em pensar em outra, você tá ligado? Pra gente conseguir acabar de vez, não ficar escondendo a sujeira embaixo do, embaixo do tapete. É, esses dias eu tava conversando assim com alguns companheiros também que ficaram presos, Inclusive tem alguns mano aí que são de outras locais, eu vou trazer eles aqui, né? Com outro tempo, o pessoal tá pedindo e tal pra ver se a gente encontra uns outros sobreviventes, né? Mas, mas é assim, mano, você tá ligado? A gente tem que tentar entender, você tá ligado? Mesmo que seja difícil pra nós, né? Eu acho que, pra mim também, pra mim eu, eu venho desconstruindo muitas coisas, muitas coisas que eu pensei, que eu acreditava, você tá ligado? Hoje eu venho desconstruindo elas pra gente conseguir conviver em comunidade e a gente permanecer aqui em liberdade, certo? Junto com a nossa família, tentando produzir, né? Trazer conhecimento aí pra essa galerinha aí que tá chegando aí. Essa é a minha intenção, mano, eu não sei se eu, se eu tô totalmente certo, se eu vou conseguir, mas eu já tentei de outras maneiras e não consegui, então eu tô tentando dessa, né? E vamos que vamos, tá ligado? Tô muito feliz aí de trombar vários mano aí na caminhada, toda hora que eu chego em alguns lugares as pessoas vêm e falam, porra, mano, eu te sigo e pra mim é uma responsa a isso, você tá ligado? A pessoa vem falar pra mim que ela me segue, que ela escuta o que eu tô falando aqui. Isso significa que eu não posso vir aqui com conversa fiada, falando merda, falando um monte de coisa, né? E trazer alguma coisa que fortaleça esse conhecimento dessas pessoas e instigue elas a continuar. Mas às vezes eu fico vendo, né? Tem um mano aqui que ele mandou um vídeo aqui pra mim, você tá ligado? Os caras falando sobre as facções. Ô meu, pelo amor de Deus, precisa desenhar animado uma bolinha aqui e ali, você tá ligado? Aí duas bolinhas significam até outra facção. Aí, porra, mano, você tá ligado? E o pior de tudo não é nem isso, moro, mano. Aquelas informações ali não vai me levar mal, amigão, se você assistir esse canal aqui. Mas aquelas informações suas lá tem pouco a ver com a realidade, você tá ligado? E você vai ver lá quantos links que o cara tem. dá uma olhada lá pra você ver, você tá ligado? As visualizações do cara. Quantos seguidores do cara tem. Ô meu, meu canal não chega nem perto. É isso. É disso que nós estamos falando, né? O que que eu quero, qual é o conhecimento que eu quero? O que que eu quero na minha vida? Eu quero justiça, eu quero vingança, você tá ligado? É isso. De certa maneira, isso não faz com que eu desanime, pelo contrário, você tá ligado? Os poucos que tem aqui é os caras que querem saber a verdade. quando eu ponho aqueles vídeos lá, pra quem vai lá no meu Instagram, você tá ligado? Monteiro, Maurício, 5, 7, fala pra quem quiser ir lá acompanhar pra ir, ver, você tá ligado? Alguns vídeos que eu posto lá, junto com a molecada que eu faço mediação e ver a empolgação dos moleques. é isso, esse é o meu pagamento. Não adiantava nada eu estar falando aqui pra caramba, ter vários views, ter várias coisas e eu trombasse você, você fosse lá conhecer meu trabalho, você falasse que eu era um comédia, você tá ligado? Porra, mano, não ia adiantar nada, mano, você tá ligado? Não ia adiantar nada, eu prefiro os poucos e muitos vão lá e reconhecem e vê o trabalho, mano, vê que ali a gente não tá pra pagar comédia não, né? Agora tem uns caras que os caras tão escondidos, certo? O cara faz um vídeo, faz não sei o que, tudo da hora e tal, parece bonito, as informações meio duvidão, mas você não sabe nem quem é, você não sabe nem onde encontrar, você não sabe nem se é verdade, você não sabe se ele colou as ideias de alguém. Então é isso, né, galera? Ó, o canal Prisioneiro 84901 é autêntico, certo? Sou eu, você me encontra no metrô, você me encontra no busão, você encontra eu lá no Parque da Juventude fazendo a mediação, você vai me encontrar em várias escolas porque eu tô indo lá nas escolas trocar esse papo com essa galera, é isso, mano, é ir lá nas escolas. Então é isso, galera, Prisioneiro 84901 trazendo mais esse vídeo aí pra vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam, dê o like pra que as ideias, se tá ligado, prosperem, se tá ligado, traga outra visão pra muita gente aí. Tamo junto, é nóis.